Olá pessoal, não aguentei esperar, eu tenho algumas coisas para fazer e não vou esperar. Atenção, atenção, a live será sobre o famoso chip da beleza, coloca ou não coloca, é bom ou é ruim? E sobre o GH? De novo sobre o GH, para esclarecer de uma vez por todas. Acredito que seja essa a última live que eu faço GH e essa deve ser a terceira vez que eu falo isso. Pessoal, tem muita gente aí preocupando, achando que eu estou parando de fazer live, talvez diminuiu a frequência. Eu não sei se vocês já repararam o meu estilo de fazer live. Eu sempre procurei ser o mais verdadeiro com vocês possível. Eu até hoje, eu nunca pedi like, eu nunca pedi para compartilhar nada, eu nunca fiz live, eu não fiz live a fim de me crescer de maneira marqueteira. Eu comecei a fazer lives porque vocês, lá no Snapchat, cara, tem muito tempo isso aí, foi antes do Facebook. Eu comecei a fazer live porque quando eu fazia os vídeos no Snapchat, aqueles de 15 segundos, vocês me mandavam perguntas que eu não sabia responder, lógico, eu visualizava isso lá, e aí eu ia começar a estudar, então eu não sabia responder, eu ia no Google, estudava aquela pergunta e falava a resposta depois. Então eu comecei a perceber que quanto mais eu fazia os vídeos, mais eu aprendia. Então esse é o meu tesão de fazer as lives, porque depois eu vou ver várias perguntas que eu não sei a resposta, e isso vai me induzir ao estudo, já que isso, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu não consigo ficar sem saber a resposta de alguma coisa que me perguntaram. Então eu até posso vir a fazer depois vídeos voltados para a questão financeira, mas aí vocês vão saber, vai ser um curso que eu vou bolar e tal, aí eu vou cobrar em cima desse curso, e pronto, lives eu nunca vou deixar de fazer, independente se eu faça o curso ou não, tá certo? Então beleza. Então vão marcando aí, se vocês quiserem, marquem as pessoas que fazem o uso do chip da beleza, e eu quero que vocês escutem isso de uma vez por todas. Eu andei revisando os meus vídeos que eu fiz até hoje, Graças a Deus, eu não passei nenhuma informação em que eu tivesse que refazer o vídeo falando o contrário. Graças a Deus, tudo que eu fiz de vídeo até hoje são vídeos em que há todo o fundamento científico e toda a prática que eu estudei não ficaram obsoletos, e tudo vocês podem usar desde o primeiro vídeo até hoje, tá? Vamos lá. O chip da beleza é a pior coisa que vocês mulheres podem fazer na vida de vocês. Não interessa a composição que tem nesse chip. O chip da beleza é mais um instrumento utilizado pelos charlatães para ganhar dinheiro de vocês. O negócio é tão ruim, o negócio é tão péssimo, que eles cobram para retirar de vocês depois. A chance de dar errado, a chance de ter um efeito colateral, a chance de causar queda de cabelo, péssimos efeitos na mulher, a chance de causar uma bagunça hormonal absurda, é tão grande que eles viram na chance de um erro, o negócio é tão ruim que eles aproveitaram disso para cobrar mais ainda para retirar. Então, suponhamos, custa R$3.000 um chip. Se você quer tirar porque deu errado o chip, porque te encheu de efeito colateral e você não deu certo, você tem que voltar no cara e pagar mais R$1.000 para retirar. Cada um tem seu preço. Pessoal, eles usam, está muito na moda esse negócio de estética e de todo mundo emagrecer e tal, está muito na moda. Isso não é moda, não. Só tem um jeito de emagrecer. Dieta e exercício. As outras coisas que vêm depois, o uso de GH, o uso de esteroide anabolizante, o uso de qualquer outra coisa, de termogênicos e tal, são para pessoas que já fazem isso com uma certa frequência e já atingiram a saúde e a estética que iriam e querem passar para um outro patamar. O chip da beleza, geralmente o que é colocado dentro dele, gestrinona, estradiol, testosterona, gestrinona, para começar, é um esteroide anabolizante, como se fosse uma oxandrolona da vida, só que todos eles estão dentro de você sendo liberados de maneira ininterrupta. E isso gera inibição do eixo, descontrole da dose. Eu nunca vi uma pessoa colocar dentro de uma pessoa uma certa dose de algo em que você tenha que fazer o controle, que você tenha que regular a dose disso aí. Como que você regula sempre que o negócio está lá dentro de você? Você vai ter que esperar um ano até acabar para regular a dose? Não existe isso. A gente regula isso com coisas tópicas, gel de testosterona, tem o gel de estradiol, existe gel para isso. A gestrinona, o chip da beleza, ele não deve ser colocado em vocês. é um meio de ganhar dinheiro que eles encontraram. E não é pouco dinheiro. Vocês identificam um charlatão muito fácil porque o cara ganha muito mais dinheiro com procedimentos do que com a consulta dele. Ora, se o cara é bom mesmo no que faz e vai te fazer emagrecer, ele vai montar uma dieta, ele vai montar um protocolo para vocês, pode passar algum manipulado ou outro. Você seguindo isso, você seguindo isso ao pé da letra sem nenhum tipo de milagre, você indo na academia todos os dias, fazendo a dieta, usando sua suplementação ok, você vai atingir o que você quer. Você sabe de quem é a culpa? A única culpa de existir esse tipo de profissional hoje em dia? A culpa é de vocês. 100% de vocês. Esses profissionais não teriam como lançar no mercado esse tipo de enganação se não fossem vocês que querem pular etapas, que querem tudo do mais confortável, que querem tudo na base do atalho, se vocês não fossem pessoas que pensassem assim, tivessem na cabeça que o único jeito é ter uma vida saudável, fazer dieta e exercício físico, claro, tem que controlar os hormônios sim, mas não é com chip de beleza que controla. Eu fiquei dois anos inteiros estudando endocrinologia, foi a minha primeira especialidade. Ai não, mas eu olhei lá no site do CRM, seu nome não está registrado. Não está porque eu não fiz a prova de título de especialização burocrática, não quer dizer que eu não fiz a especialização, só esclarecendo aí para os haters. Depois eu fiz fisiologia, depois eu fiz bioquímica. Não existe nenhuma maneira saudável de controlar o hormônio de nenhum ser humano com chip da beleza. Se chama chip da bagunça. Enquanto vocês procurarem esse profissional, enquanto vocês quiserem esse tipo de atalho, existirão profissionais que irão cobrar três, quatro, cinco mil reais de vocês para colocar esse negócio, para fazer da vida de vocês um inferno. Está avisado. E outra, muito triste saber que tem gente escutando isso aqui de mim, acredita no que eu estou falando, está acreditando no que eu estou falando, mas ainda vai lá colocar o chip porque quer um comodismo. Ou porque não quer menstruar. Ah, não, mas eu não quero menstruar porque eu odeio menstruar todos os dias e todos os meses e tal. É muito incômodo ficar usando absorvente e não sei o que. Então você, no dia que você morrer, se é que existe reencarnação, aí já é uma outra área que eu não sei se existe porque eu não sou espírita. se existe, você espera nascer homem. Mulher nasceu para menstruar até o dia que chegar a menopausa. Ou então você espera a sua menopausa chegar. Mulher tem que menstruar. Deus fez assim. Ah, não, mas espera aí, eu também não quero fazer xixi, não. Beleza, então você não quer fazer xixi, não. Eu vou colocar uma bolsa aqui para o xixi sempre sair na bolsinha e tal. É a mesma coisa de me pedir um negócio desse. Olha, eu não gosto de fazer xixi, não, porque eu tenho que acordar e tal. E toda vez a gente tem que ir no banheiro e ficar fazendo xixi no vaso. É mais ou menos a mesma coisa, né? Não quero fazer xixi. Não existe isso. Mulher nasceu para menstruar. Você vai ter que menstruar, tá? E saiam fora do anticoncepcional. Saiam fora. Não existe gestrinona, não existe emplanona, não existe chipzinho da beleza. Quanto mais procedimentos oferecem para você, mais há chance de um cara ser charlatão. Fechou? Não quero falar mais desse assunto. Está encerrado. Continue usando o chip da beleza se você quiser. Fechou? Então tá. Pessoal, sobre o GH. O GH, o negócio é o seguinte, é... hormônio do crescimento, né? Em inglês, traduzindo, growth hormone, né? Human growth hormone, é hormônio do crescimento, que você produz quando você é adolescente, quando você é criança, e você começa a parar de produzir, e sua produção diminui bastante depois que você atinge 19, 20 anos, e cada vez mais essa produção vai diminuindo. O GH é... você usa desde que você queira, desde que você tenha condição financeira para usar o GH, ele é caro, e desde que você não tenha nenhuma contraindicação. Quais são as contraindicações do uso do GH? Adenoma hipofisário, câncer em tratamento. Você tem um câncer em evolução e tá tratando o câncer, você vai ter que parar de usar, ou você não pode começar a usar. Mas o GH, ele jamais irá te causar, gerar um câncer. Se fosse assim, um adolescente, uma criança, teria câncer, porque ela produz altíssima dose de GH naturalmente, né? Então, o GH, ele não causa esses negócios de cresce a mão, cresce o nariz, cresce a orelha, e tal. Não existe isso. Para acontecer esse tipo de coisa, você tem que usar doses extremamente altas. São doses extremamente altas, pessoal, do GH para causar esse tipo de coisa. Por exemplo, só para ter uma... Eu vou mostrar para vocês que o GH, ele não tem esse malefício de gerar um câncer pelo seguinte, imagina uma pessoa que tem acromegalia. Acromegalia, se vocês bem sabem, é aquela doença do gigantismo. O cara cresce 2 metros e meio, tem mulheres que também tem isso. Geralmente, isso é devido a um adenome porfisário, produtor de GH. Seu corpo produz GH de maneira incontrolada. Essa quantidade que ele produz de GH, se você tentar reproduzir isso de maneira artificial, seria mais ou menos uma dose de 60Ui de um GH extremamente puro como o Sizen, que eu considero o mais puro de todos, 60Ui de Sizen diário. O cara, ele cresce 2 metros e meio, mas ele não desenvolve um câncer. Olha só, o GH do cara é o equivalente a você gastar 1.400 reais em GH, do mais puro, o alemão. você aplica isso num dia inteiro, o que você aplicaria no mês, usando 2Ui por dia, o cara produz isso em um único dia e não desenvolve câncer. Lógico, ele desenvolve inúmeras outras enfermidades. O cara fica muito grande, o cara desenvolve resistência insulínica, pode ficar gordo, devido a essa resistência insulínica, dessa altíssima dose do GH. depois eu falo do cabelo no final, como é que eu estou tentando manter, mas eu acho que a cura por enquanto de cabelo é assim, você tem um pouco de paz, é só o implante mesmo por enquanto. Mas vamos lá. Então, o GH, pessoal, tem muita gente que me pergunta isso. Como é que eu sei se eu tenho uma contraindicação ou não? Poxa vida, você já deve ter feito alguns exames, você provavelmente vai fazer os exames que o médico irá pedir, desde que haja alguma suspeita do adenoma hipofisário, que é um cistozinho que dá lá no meio do seu cérebro. Ele não pode ser usado o GH e se começar a usar, você tem que interromper. Geralmente, esse adenoma, você detecta ele porque ele produz prolactina. Na grande maioria das vezes, ele é produtor de prolactina e não de GH. Então, você vê que uma pessoa está prolactina muito alta. Isso é muito ruim. A prolactina, na verdade, ela é anti várias coisas. Ela é anti-libido, ela é anti-testosterona, ela é anti-bom humor, ela é depressiva. A prolactina em excesso é horrível. A prolactina é muito boa em altíssimo nível em uma mulher que está amamentando. Aí, tudo bem, a mulher precisa da prolactina porque ela está amamentando o filho. Vou falar em amamentação, depois eu vou falar das grávidas. as grávidas não estão se suplementando com iodo. O TSH, que é o hormônio de tireoide das grávidas, tem que estar abaixo de 2, de preferência. E se não tiver abaixo de 2, se estiver acima, ela vai ter que usar um T4, porque o T4 é usado para a criança fazer o T3. Vou voltar no GH. O T4 é usado pela criança que ainda está no útero fazer o T3 e desenvolver o sistema nervoso central dela. Por isso que os japoneses são extremamente inteligentes, têm um QI alto, porque na dieta do japonês tem alga e na alga tem muito iodo e o iodo faz com que você produza muito T4. Produzindo a mãe muito T4, a criança produz o T3 em quantidade satisfatória e isso aumenta o QI da criança. Toda mulher grávida tem que tomar iodo. Ok? Esse é o principal de todos para mim é a questão do iodo para mulheres grávidas. E complexo B também. Voltando no GH. Voltando no GH. Depois eu vou fazer só uma recapitulação aí de tudo. GH está completamente tranquilo de ser usado desde que você não tenha as contraindicações. Quem vai avaliar se você tem ou não contraindicação no seu médico. Na maioria das vezes a pessoa não tem nenhuma contraindicação. Para que eu vou usar GH? Ele é anabólico? É bomba? Não, não é bomba não. Não tem nada a ver com pompa. Quando a gente fala bomba, esteroide anabolizante, são coisas sintéticas que nosso corpo não produz naturalmente. Nosso corpo não produz trembolona. Nosso corpo não produz oxandrolona. Nosso corpo não produz boldenona. Nosso corpo não produz nandrolona. O nosso corpo não produz estanozolol. Nosso corpo não produz masteron, primobolan. Nosso corpo não produz nenhum desses esteroides. O GH nosso corpo produz e você estaria simplesmente fazendo uma suplementação adicional com o GH. Para quê? Para aumentar sua queima de gordura. Ok? Aumenta o anticatabolismo muscular. Então você para de perder massa muscular e você mantém aquela massa muscular que você ganhou você mantém ela com muita facilidade. Por exemplo uma pessoa que usa GH vamos por dois irmãos gêmeos dois Leandro Almeida igual, idêntico um usa GH e o outro não usa. Vai viajar vai ficar 30 dias fora e eles não vão treinar nesses 30 dias. Eles farão as mesmas coisas irão dormir no mesmo horário só que um usa GH e o outro não usa GH. Ok? A diferença é que no final da viagem dos 30 dias um perdeu 3kg de músculo e o outro perdeu 800g não perdeu nenhum quilo. O que usou o GH não perdeu os 3kg de músculo ele é extremamente anticatabólico ele tem a função de hiperplasia ele melhora a questão da produção de colágeno da pele porque ele melhora a produção de colágeno na China do fibroblasto beleza? Quem faz o colágeno é o fibroblasto então não adianta você ficar tomando colágeno hidrolisado bebendo isso o tempo inteiro porque quem faz o seu colágeno de verdade quando você toma colágeno hidrolisado você está tomando só os aminoácidos o seu fibroblasto usará os aminoácidos para fazer o colágeno só que o problema é o seguinte de que adianta você ir numa numa construção e chegar lá com 5 caminhões de cimento e 5 caminhões de areia de tijolo e tudo sendo que só tem um pedreiro um pedreiro para fazer todo o trabalho ele não vai saber o que ele faz com toda aquela matéria-prima então ele vai continuar fazendo a casa no ritmo dele quando você aumenta a quantidade de pedreiro aí sim você pode oferecer mais substrato então uma pessoa que usa GH eu consigo entender ela suplementando colágeno hidrolisado a pessoa que não usa não vai adiantar nada não vai adiantar nada vai adiantar alguma coisa porque os aminoácidos que estão contidos no hidrolisado no colágeno hidrolisado servem para outras coisas tá por exemplo a lisina que tem lá dentro prolina e tal mas a lisina previne a aparição de de herpes né então ele vai estar fazendo outras funções então o GH ele serve para isso também além de aumentar a lubrificação nas articulações né ele deixa o seu tendão com uma mais resistente porque ele ele fica mais elástico tá isso são coisas que o GH faz mas quem vai cogitar isso é seu médico porque além de tudo o GH ele precisa de uma receita especial de duas vias para ser comprado e em ordem de marcas tops de linha para GH para mim a número um de todas é o Sizing né o Sizing custa por volta de 1400 reais a 1500 1400 comprando com desconto né hoje em dia tá 1700 1600 reais aí em alguns lugares já vi de 1815 reais uma ampola de 60 oi de Sizing que aí você vai usar mais ou menos por um mês se você usar dois oi se você usar quatro oi você vai usar por 15 dias 20 dias no máximo né depois tem o genotropin que também tem uma pureza muito alta depois vem o norditropin e depois começa a vir os com a pureza bem mais baixa né omnitropi hormotropi né então quando você quando começa a usar esses GHs de mais baixa qualidade de pureza você acaba tendo que usar um pouco mais de oi para equivaler àquela dose de um Sizing da vida né então dois oi do hormotropi não é a mesma coisa de dois oi do Sizing até pela questão de colaterais tem muita gente que usa o omnitropi hormotropi e fica com uma retenção muito grande quando usa a mesma dose de um Sizing da vida né não o GH só existe injetável quando usa a mesma dose do Sizing a pessoa nota que aquela retenção que tinha diminuiu isso é devido à pureza dele mesmo tá pessoal mas isso aí quem prescreve é o médico seu só esclarecendo essa questão dos GH e quem tem que usar é quem primeiro a pessoa tem que querer primeiro a pessoa tem que ter condição financeira porque eu não acho legal a pessoa falar assim eu quero usar o Sizing eu tenho dinheiro e pronto peraí peraí né quando você vai num supermercado você imagina que você vai dar aí uma nota de 100 reais pra um pobre né e aí você vai falar com ele entra naquele supermercado ali e vai fazer uma feira pra você o que você acha que esse cara vai comprar você acha que esse cara vai comprar arroz feijão e carne pra família dele ou você acha que ele vai comprar Yakult 40 por que que eu tô dando exemplo de Yakult 40 porque porque Yakult 40 ele é bom ele é benéfico ele tem lactobacilos ele é legal é bom assim como o GH é bom mas ele é o último que você coloca no carrinho né ele é o último você primeiro compra seu arroz feijão carne suas verduras legumes né você monta tudo aquilo ali no final da feira você vai lá e coloca o Yakult 40 ele é a cereja do bolo ele é depois que você já está fazendo tudo certinho aí você vai lá e coloca o Yakult 40 beleza ótimo Yakult 40 é bom você já está fazendo tudo certo e aí agora sim você quer usar o Yakult 40 então você já treina você já faz sua atividade física regular você tem dinheiro você não tem contra indicação você quer usar e você já treina e faz dieta legal aí eu não vejo porque a pessoa não usar por quanto tempo é você vai usar o GH pessoal por não menos de quatro meses cinco meses não se você vai usar o GH só um dois meses nem use não gaste dinheiro usando o GH por um dois meses só acho muito pouco tá o GH por quanto mais tempo você usa melhor os efeitos dele a longo prazo ele tem efeito no cabelo pessoal mas se fosse bom pro cabelo não quis ir de não cair tá ele é bom pra textura do cabelo e tal mas se não eu não era eu não tava caindo cabelo até hoje né eu não tinha que usar minoxidil porque eu uso GH há cinco anos em interruptos tá e é bem notável que vocês notem assim porra é bem notável que vocês notem Leandro de Deus você tá ao vivo não faz isso não é vocês já notaram que o meu corpo ele não tem uma fase ruim né geralmente no corpo vocês notam que eu tenho uma definição muito boa um volume muito legal e eu devo isso também né lógico que primeiro a minha dedicação mas também ao GH que me ajuda nessa questão de manutenção de massa muscular certo então eu uso GH há cinco anos uso 4i todos os dias às vezes eu uso seis às vezes eu uso dois eu fico numa média de 4i por dia tá pessoal já há cinco anos eu comecei em 2014 outubro de 2014 então vai fazer cinco anos em outubro desse mês agora né eu já não uso esteroide anabolizante já tem três anos mais ou menos que eu estou puro em questão de ciclo hormonal né eu uso minha testosterona de 20mg que inibe o eixo tá ela inibe meu eixo só que não é porque seu eixo tá inibido por exemplo quanto mais baixa sua dose de testosterona mesmo que ela esteja inibindo o seu eixo não quer dizer que você não vai produzir espermatozoide tá a testosterona ela vai inibir seu eixo não é porque seu LH e seu FSH está zero que você não produz espermatozoide a ponto de engravidar alguém tá e eu já sabia disso tudo foi planejado e tal a Nicole tá vindo aí e eu estava em uso do GH da testosterona tá e eu sou o pai mesmo sou eu mesmo entenderam brincadeiras à parte aí então eu já sabia que a chance de engravidar era alta porque ele não chega a cessar 100% a nossa produção de espermatozoide então você não fica estéreo tá você não fica estéreo não tem muita gente até que engravida mulher fazendo ciclos pesados de trembolona de bodenona então é isso aí então tá vindo aí a Nicole até porque a Nicole vindo aí eu passei a estudar mais sobre mulheres grávidas e tal e isso vai ser bom pra vocês entenderam? não há texto de 20mg que eu uso injetável texto comprimido vioral não usa em testosterona ou você usa gel ou você usa injetável tá testosterona vioral a absorção é quase nula quase nula já fiz os testes vioral sublingual também não acho legal perde-se muito eutropin também ele é nível hormotrop é um GH de baixa qualidade o eutropin beleza pessoal? bom então vamos recapitular aqui o que eu falei da live de hoje pra todo mundo ficar ciente já que a live encheu um pouco mais eu falei do chip da beleza você vai ver no início da live porque que eu não quero que vocês usem chip da beleza primeiro pra não dar dinheiro pro cara de graça ele não tá nem aí que ele não tá querendo regular seu corpo não tá os caras colocam chip da beleza sem nem ter feito um exame na pessoa ah não peraí eu vou colocar então o chip na beleza porra você não sabe nem como é que tá a pessoa por dentro você nem viu o hormônio como é que tá já coloca o chip da beleza na dose que ele acha que tá certa lá independente da idade do sexo e tal já põe a dose por quê? porque custa 3 pau 3 conto 2 conto sei lá quanto que é é caro o negócio por quanto que compra eu não sei porque eu nunca tive nem interesse de usar esse tipo de coisa nem de colocar isso no meu consultório você sabe o que vocês vão encontrar no consultório do doutor Leandro Almeida? o que vocês vão encontrar no consultório sou eu e a mesa não tem procedimento nenhum vocês saem de lá com o protocolo e vai dar certo se seguir se seguir o que eu falar dá certo se não seguir o que eu falar não vai dar certo lá dentro não tem nada se tiver que comprar a testosterona você compra na farmácia eu te dou a receita não existe essa de uma testosterona bioidêntica que aqui no consultório tem essa daqui é a melhor de todas e tal que não sei o que charlatão a testosterona que ele usa é a mesma do deposteron da farmácia que custa 35, 40 reais parem de ser ingênuos não sejam ingênuos falta de informação não é porque eu faço live já tem 4 anos alertando todo mundo sobre essas coisas já tem 4 anos que eu alerto vocês eles acharam um dinheiro fácil geralmente são profissionais de outra especialidade ele é um ginecologista ele é um ortopedista ele é um oftalmologista mas ele viu o dinheiro ou então fracassou na área dele e resolveu mexer com o hormônio porque tá vendo que tá na onda tá quando eu fiz a primeira live falando de jejum intermitente e dessas coisas de bioquímica e tal nem se ouvia falar de jejum intermitente nem existia esse negócio de medicina orto-molecular lá em 2012 2013 se tinha era muito pouco os primeiros os únicos que tinham falando sobre isso era doutor Lai Ribeiro Lai Ítalo Rashid eram esses caras pouquíssimos falavam sobre isso então não caiam nessa esses profissionais existem porque vocês gostam de atalhos quem quer atalho procura charlatão vai lá e tenta tirar a gordurinha com me passa aí um victosa me passa aí uma sibutramina me passa aí um chip da beleza me passa aí uma dieta do HCG hoje na moral é sério que vocês acreditam que HCG emagrece é sério que vocês fazem dieta do HCG e tem um filho de uma égua que cobra o HCG dentro da clínica primeiro que o HCG não emagrece ele serve pra questão de fertilidade mas vamos supor que emagrecesse existe HCG na farmácia custa 100 cento e poucos reais mas lá dentro da clínica o cara cobra mil, mil e quinhentos reais na aplicação de HCG mas ele vai lá e compra na farmácia por 100, 120 e nem precisa de receita médica pra comprar o HCG você compra tranquilo sem receita ai mentira eu não sabia dessa não é possível que você nunca colocou no google HCG comprar é o problema é que vocês estão muito acomodados né infelizmente esses caras aproveitam disso porque vocês vão lá acreditando neles lógico vocês pagaram consulta no cara vocês tem que acreditar no cara né eles aproveitam disso né bom tá aí o sermão de hoje falei sobre GH falei sobre um pouco de cada coisa dei um expor violento que é de praxe e falei sobre o chip da bagunça não existe chip da beleza não existe emplanon gestrinona não existe isso existe chip da bagunça hormonal ok um abraço obrigado pela audiência pela paciência e por serem essas pessoas lindas perfeitas e maravilhosas fiquem com Deus eu atendo em São Paulo todos os meses eu atendo no Rio de Janeiro de dois em dois meses eu atendo em Goiânia de dois em dois meses e eu moro em Belo Horizonte eu atendo aqui toda semana é correto? um abraço pessoal fiquem com Deus obrigado por tudo valeu falou